Às vezes eu me encontro assim, completamente só A procura de mim, por todo o meu redor Tentando me encontrar, tentando entender O que a vida quer de mim Às vezes eu me encontro assim, com a vida me dando um nó Tentando me mostrar, me fazendo acreditar Que a vida é mesmo assim Às vezes sim, às vezes não Às vezes bom, às vezes não Se tua vida é assim, você não está sozinho Tudo normal Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora Às vezes por ficar, outras por ir embora É cada um com seu caminho É cada um com sua história Mas a vida é assim Se é pra rir, a gente ri Se é pra chorar, a gente chora Mas a vida é mesmo assim Se é pra rir, a gente ri Se é pra chorar, a gente chora Meu amigo, poeta e parceiro Geraldo Margela Você chega aqui, poeta Simbora Nessa vida tudo é assim Tem início, meio e fim Cada um com sua história No início é tudo flores, amores É o momento de glória Já no meio lá tudo desame Aí já não mais amamos como no tempo de outrora E se tudo chegar ao fim Aí sim, lá se vai mais uma história E na hora da partida Aquelas lágrimas contidas Descem de riachar fora Formando uma ferida Que pra cicatrizar demora Mas a vida é mesmo assim Se é pra rir, a gente ri Se é pra chorar, a gente chora Não é, Duda? Às vezes a gente ri Às vezes a gente chora Às vezes por ficar Outras por ir embora É cada um com seu caminho É cada um com sua história Mas a vida é mesmo assim Se é pra rir, a gente ri Se é pra chorar, a gente chora Mas a vida é mesmo assim Se é pra rir, a gente ri Se é pra chorar, a gente chora Se é pra chorar, a gente ri Se é pra chorar, a gente ri